Falando sério, a gente tá falando sobre o censo que saiu, o Sakamoto fez, enquanto ele tava ao vivo, ele tava fazendo uma coluna aqui, ó. Ele escreve enquanto ele tá falando ao vivo com a gente. É verdade, não é mentira. E ele fez uma coluna aqui, trazendo um recorte do censo, numa entrevista aqui que ele fez com o Guilherme Boulos, enquanto ele tava ao vivo no All News. Falando que o censo confirma que o centro de São Paulo está abandonado. Conta aqui essa história pra gente, o Sakamoto, os dados do censo divulgados hoje, que estão inclusive na nossa manchete, mostram que a região central da capital paulista tem 20,7% de imóveis residenciais desocupados. Mais que um quinto do total. O que isso pesa aqui na disputa da eleição em São Paulo, Sakamoto? É um recorte interessante, tá até na manchete dos nossos colegas da Polícia de São Paulo, que destacaram essa informação, né. Que você tem o quê? Você tem, pegando os dados de imóveis vazios residenciais no centro de São Paulo, dá um quinto do total de imóveis, né. E isso, pro pessoal saber, em número, dá 58,7 mil domicílios, né, sem uso, diante de um total de 283 mil, né. Você dá 60 mil vezes 4 pessoas, daria pra, se fosse considerar só imóveis residenciais, daria pra receber 240 mil pessoas, né, mais ou menos, né. Então, o que que acontece? Aí eu fui conversar, diante dessa situação, que você tem uma quantidade grande de imóveis, e lembrando, inclusive, o centro, né. O centro é o local de São Paulo que é a maior taxa de imóveis desocupados, né. A média de São Paulo dá 13,5%, né. Você tem em São Paulo 675 mil e 800 mil imóveis sem ocupação permanente. E aí eu fui perguntar pro coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e também deputado federal por São Paulo, Guilherme Boulos, que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, né, disputando com o incumbente, com o atual prefeito Ricardo Nunes, né. Eu fui perguntar pra ele como é que ele avaliava isso, né. E ele colocou que, na avaliação dele, os números do censo confirmam que o centro de São Paulo tá abandonado, né. Ele falou que isso ajuda a compreender a situação do centro, como uma situação de abandono, e que essa situação gera insegurança, né, uma percepção de insegurança. Claro, ele acaba se referindo, né, à questão dessa percepção de que aumentou a criminalidade no centro, de que aumentou roubos, que aumentou violência, muito atrelado por uma falta de solução efetiva à Cracolândia, tanto uma solução ligada à dimensão da saúde pública, mas uma solução também ligada à dimensão de segurança pública, né. E aí ele falou o seguinte, cara, ele, né, o partido dele, né, o movimento defende há um tempão, né, pegar, imagina os prédios abandonados do centro, sendo reformados, com retrofit, com as pessoas vivendo dentro, não só a moradia popular para os mais pobres, mas também colocando a classe média dentro do centro. Disse que o ideal seria fazer isso com também ocupação para imóveis de uso misto, comerciais, né, como, e foi assim que outras metrópoles do mundo recuperaram o seu centro, tipo moradia, comércio no terra, espaço cultural, lazer, bar, restaurante, e ele acha que é possível o poder público adquirir, né, a palavra é importante, poder público adquirir esses imóveis para voltar a eles à habitação popular e a esse uso misto, né. É claro que ele faz essa, ele não fez uma crítica direta, mas a crítica é indireta ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, porque se está abandonado hoje, tem uma responsabilidade de alguém. É. Vamos lá, Josias, e você? O que você pode falar aí sobre o censo que saiu hoje? Quer falar sobre a praia, sobre o centro de São Paulo? O que você quer falar sobre o censo? Primeiro, é lamentável que a gente tenha ficado tanto tempo sem a atualização do censo, né, por razões orçamentárias, ideológicas, uma mistura que impulsiona o atraso do Brasil há muito tempo. E é bom que agora a gente tenha uma atualização desse nosso retrato, né, está havendo, de fato, uma interiorização no país, e as pessoas estão indo para o interior à procura de oportunidades de trabalho, o que não deixa de ser interessante, porque antigamente se concentravam todas as oportunidades nos grandes centros metropolitanos, hoje, por conta do agronegócio e outras fronteiras que o Brasil desenvolveu, pessoas estão indo para o interior do Mato Grosso, o interior de Goiás, e é preciso notar outros aspectos que o censo já revelou, não hoje, mas meses atrás. O Brasil está se tornando um país mais feminino, mais velho, a idade mediana está aumentando, então há uma série de providências econômicas e políticas sociais que você precisa implementar, e o censo nos permite antecipar o fato. se antecipar ao fenômeno, e eu sinto que o governo está sempre alguns passos atrás desses movimentos, Fabiola. É preciso pegar o censo, interpretá-lo e se antecipar ao futuro, providenciar hoje políticas públicas que serão necessárias num futuro muito próximo. Já é preciso discutir a essa altura, por exemplo, uma nova reforma previdenciária, e esses assuntos estão sendo sempre negligenciados. A gente está na superfície administrando os problemas emergenciais, mas o censo nos mostra que há uma série de problemas que nós precisamos tratar preventivamente. Infelizmente, infelizmente, o Estado brasileiro, e aí é lato o censo, não só governo federal, mas em todas as esferas, estadual e municipal também, o Estado costuma negligenciar os avisos que o censo traz, e são muitos.